Me formo, finalizo a faculdade de educação física, que foi uma coisa que o Daniel também aconselhou naquela conversa abençoada, sou muito grato a ele, já falei isso a ele. Ele disse, Timóteo, se você trancar, você vai ter que voltar para o vestibular. Então meio que esses dois semestres e meio vão ficar perdidos. E ao invés disso, acelera a tua faculdade e se forma logo e já entra como graduado em administração. Vai ser muito mais proveitoso para você e você vai ter uma caminhada com a educação física para contar. Eu digo isso porque hoje é uma frase que eu digo sempre. A vida é feita das histórias que você escolhe contar. E se eu tivesse trancado, que história eu ia contar da educação física? Então indiretamente, o Daniel agregou muito também. Eu sou muito grato a ele. Então hoje eu posso contar uma história do Júbis, uma história de ter uma faculdade de educação física, de ter uma história com a Associação Atlética. Quatro anos de Associação Atlética. Um trabalho voluntário em que a gente ajudou a organizar e a unir tudo o que era o esporte da Universidade Federal do Ceará. Passamos ali, sou muito grato a um grande amigo meu até hoje, um dos meus melhores amigos. Antônio Firmino Neto, ele sabe disso. Essa camisa aqui, a Atlética, é parte de tudo que a gente construiu junto, né, Tom? Música